Hello my friend, P.U.G.G. aqui, mais um vídeo aqui no canal do P.U.G.G. Mais um vídeo de mobilador, e se você ainda não é mobilador, fica ligado que daqui a pouco tem uma coisa boa pra você, tá? Rapaziada, o negócio é o seguinte, sempre que vem atualização no Free Fire, eu venho e trago uma sense nova, né? Porque sempre o jogo, quando atualiza, faz algumas modificações e até interfere na sensibilidade do jogo, tá? Então hoje eu vou passar pra vocês uma nova sensibilidade, e antes de qualquer coisa, eu vou chamar a vinheta, fica ligado que vai aparecer pra vocês aí na tela, tá bom? Coisa boa aí pra quem ainda não é mobilador, ou é mobilador e tá precisando de uns periféricos. Já eu volto. Galerinha, tá tendo uma rifa de um mobilador completo, tá? Vou deixar pra vocês o link na descrição, e eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra tá participando, beleza? Vocês vão tá clicando no link, ok? Vai abrir esse link pra vocês. O valor do bilhete é R$2,50, tá rapaziada? Você vai tá ganhando um mouse, um teclado, um mousepad, o hub USB, um cabo ATG e um tripé, tá bom? E vai chegar na sua casa sem pagar frete nenhum, tá bom? Vocês vão arrastar aqui pra baixo, tá bom? Vai escolher aí o qual você vai desejar, o seu número. Vamos dar exemplo que esse aqui é o 37, vai clicar no 37, vai clicar aqui em finalizar, tá bom? Você vai colocar aqui o seu nome e o seu telefone, tá? Então vamos lá, ó, colocar Pedro aqui, colocar teste, né? Teste, meu telefone. Você coloca o seu telefone, rapaziada, esse aqui é o meu, tá? Que eu tô comprando aqui no exemplo. Você vai clicar aqui em realizar pagamento, tá? Aqui vai te mandar diretamente para a chave Pix, você vai tá pagando. E vai mandar pra mim o comprovante via WhatsApp, tá bom? E você vai tá conversando comigo aqui, ó. Vou dar exemplo aqui, ó. Já vai mandar pra mim aqui, beleza? Então, rapaziada, bem simples. E espero que vocês tenham sorte aí. E não perca, rapaziada. Um mobilador completo por R$2,50 é difícil você achar, beleza? Vamos voltar pro vídeo aí. Fui! Então, rapaziada, já voltei. Já vou pedir pra vocês, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aqui do canal pra não perder nenhuma notificação. E se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, vai fortalecer demais. Rumo a 40 mil inscritos, hein, rapaziada? Galera, minha sensibilidade está aqui, ó. Deixei a geral no 13, ponto vermelho no 20, mira 2x no 40 e mira 4x no 50. Seria muito fácil eu vir aqui fazer esse vídeo e mostrar pra vocês minhas configurações, vocês pegarem e jogarem. Mas eu gosto de provar, né, rapaziada? Aqui o bagulho tem que provar. Não é simplesmente eu pegar e falar os códigos aqui, vocês ir lá, etc, etc. Não. Tem que provar pra vocês, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo pela segunda vez, porque meu áudio não saiu, tá? Então vamos ver se agora sai. Não tem como eu saber, porque eu tô gravando pelo celular. Mas, na hora de editar, eu vou conseguir saber. E se você tá vendo esse vídeo, é porque saiu o áudio, né? Pelo amor deus, vambora. É, a sensibilidade, mano, tá boa. Eu que tô ruim, né? Faz um bom tempo que eu não jogo no mobilador. Voltei aí, esses dias aí, pra trazer conteúdo pra vocês, tá? Tem um menininho ali. Rapaz, eu ia dar uma puxada de águia. Ia levar até o topete dele embora. Ó, rapaz, o bichão. O bichão é analógico, meu parceiro. Gostei dele. Serg Scorpion. Não entendi muito bem o nome dele não, mas vambora. O bichão é meio analógico. Eu tô meio acelerado também. A gente vai resolver. Esse aqui é meu segundo do dia, mano. Eu fiz o primeiro vídeo, deu certo. Tô aqui de novo, ó. O menino não é analógico mesmo, viu, mano? Eu pensei que eu tava brincando, falando que ele é analógico. Mas ele é analógico de verdade. Eu até babei aqui pra falar pra esse menino aí. Vamos ver lá o que acontece. Como eu falei pra vocês, a Sense tá ótima, mano. A Sense tá supimpa. O único problema é eu mesmo que tenho que dar uma treinada melhor aí. E essa semana vai ser repleta de conteúdos pra vocês de mobilador, tá, rapaziada? Vamos lá. Mano, o moleque é muito, muito analógico, mano. Ele não ruxa, mano. Olha o jeito que o bichão fica, ó. Olha o gelo. O gelo só tá bugado de tanta raiva que esse menino me faz. Eu não gosto de analógico, mano. Se você é analógico, se eu falar da mãe. Não fica analógico, não, pô. Já jogar. Rush! Pra você aprender a jogar, mano. Se você ficar na loja, você não vai aprender nada. Entendeu? Ah, mas é analógico que eu mato. Beleza, mas... Qual é a graça? Ah, o cara ficou off aqui. Deu ruim, hein? Ah, o cara ficou off, mano. Ah, não, voltou. Vamos, filho. Volta, volta. Não tem graça matar aí no boteco. Aí, ó. Quando vem pra ruxar, o pai mata. Agora fica bobeando aí, fingindo de sonsa aí. Não tem graça matar, né, mano? Já basta eu morrer igual sonsa, matar sonsa também não tem graça, né? Mas como vocês podem perceber que assim está boa, meu parceiro? Assim está boa, né? Então, vambora. Se vocês estão achando que está boa, está boa. Né? Se vocês acham que está tão boa, balança a cabeça aí, tá? E quem estiver perto, você vai assim... Pô, você está assistindo o vídeo balançando a cabeça? Você está maluco, é? Mas é assim mesmo. Ih, olha lá. Malacão é analógico, mano. Eu falo analógico. É complicado. Vai perder ainda por ser tonto. E aí, ele bota a câmera nele. Ele quer se fogar a frata-frau. É, meu filho. É só a sorte que eu estou voltando. A movimentação do pai está meia ruim ainda. Mas quando eu melhorar, o trem vai ficar louco. Vai tomar na cara. Eu falo aí, que é a minha movimentação. Quem conhece o P.U.GG sabe que está horrível, né, mano? Não estou usando nem 5% do poder. Brincadeira, né, rapazada? Aí também, não é nada. Mas eu estou usando pelo menos uns 50% aqui. Os 50% a gente vai adquirindo aí com os novos vídeos, né? Mas... Em questão da senha, vocês estão vendo, né, mano? Não está pinando. É a questão que eu estou errando muito. É a movimentação. A gente está atrapalhando a hora de ruxar. Mano, como que brinca, mano? Como que brinca que os caras fingem de sonsa, mano? Os caras começam a perder? Isso aqui está da partida. Isso aqui é fazer outra coisa. Pô, cara. Não sabe brincar. Não desce para o play, pô. Não desce para o play. E eu tenho que fazer meu vídeo aqui, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tisão. Vamos. 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 Rapazada, desculpa, né? Eu podia até fazer um quinto... Quinto aqui mais bonitinho aí, mas... Como que faz, né, mano? O cara não ajuda. Então, rapazada. A sensibilidade está ótima. Está nota 10, né? Vou passar para vocês agora as configurações atualizadas para vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? Testa aí e comenta aí, beleza? Sexto panda, tela magra, panda 1, tá? Aqui, ó. Diminuiu tudo diminuído aqui. Diminuiu tudo diminuído, foi foda. Aumentou 1, já é 1, tá? Porque não tem numeração. Mas você clicando, ó, é 1, tá? Vindo aqui em engrenagem, controles. Vocês... Desculpa. Em sensibilidade, vocês vão achar as configurações de geral. Motor vermelho, medidor 2x, 4x, tá? Eu passei para vocês no comecinho do vídeo, mas eu vou passar novamente, tá? Geral 13, ponto vermelho 20, mira 2x, 40 e mira 4x, 50. A 2x e 40, vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Ver o seu gosto aí e ver a sua remada, ok? Questão aqui da ciência do mouse. É muito importante isso aqui. A gente pergunta qual que é a DPI do meu mouse. Eu tô usando entre 1.200 a 1.600, tá bom, rapaziada? A DPI do meu celular, que é a largura mínima, eu tô usando 384. Tudo isso que eu tô falando, rapaziada, vai estar na descrição, tá? Então, se preocupa não. E a velocidade do ponteiro vai estar no zero. Não aumente isso, não deixa 1, nem deixa 2, nem 3. No zero, beleza? O panda que eu tô usando é o panda do POGG, tá, rapaziada? No dia que você jogar com esse panda, você não vai querer jogar com mais nem outro, beleza? E espero vocês até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa o like, se inscreva no canal. Se inscreva aí no canal pra não bater 40 mil inscritos, viu, rapaziada? E ativa o sininho, ok? E se o seu amigo tá sem sense, manda esse vídeo pra ele. Ó, um beijão, até a próxima. Fui, minha tropa! E ativa o sininho, ok? 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 Tchau, tchau